Ô moça, perdoa, não tô querendo te incomodar É que o teu choro é por alguém que nunca quis te amar Ô moça, te peço, dá só mais uma chance pra o amor Eu te prometo, arranca do peito toda dor Eu sempre te amei, você nunca notou É que não devo ter passado de admirador Não vou negar que receio pra você terminar Te juro não tô preparado pra te ver chorar Se olha no espelho, arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza, não foi por acaso Eu vou te mostrar que eu sou diferente Toda dor que você sente vai virar passado Se olha no espelho, arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza, não foi por acaso Eu vou te mostrar que eu sou diferente Toda dor que você sente vai virar passado Oh moça, dá uma chance, eu quero ser o seu eterno namorado Oh moça, e toda dor que você sente vai virar amassado Chama na pressão, esse aqui é o bebê É perdão de nome, hein? Enganetada foi essa, é de Natan, explica aí como é que se faz Olha que eu sempre te amei e você nunca notou É que não devo ter passado de admirador Não vou negar que recei pra você terminar Te juro não tô preparado pra te ver chorar Se olha no espelho, arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza, não foi por acaso Eu vou te mostrar que eu sou diferente Toda dor que você sente vai virar amassado Se olha no espelho, arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza, não foi por acaso Eu vou te mostrar que eu sou diferente Toda dor que você sente vai virar amassado Oh moça, dá uma chance, eu quero ser o seu eterno namorado Oh moça, toda dor que você sente vai virar amassado Seu Pedrinho Pegação Escuta aí que é pra você dançar verdade, minha filha Alô, meu filho Tudo CD Dona e o CD Eu espero ver você Dança É isso Eu sou feliz A CIDADE NO BRASIL